Manoel Batista de Moraes, nome verdadeiro de Antônio Silvino, nasceu a 2 de novembro de 1875 em Afogados de Engazeira, cidade às margens do rio Pajéu das Flores, no estado de Pernambuco. Seu pai chamava-se Pedro Batista de Almeida, o Batistão, casado com Dona Balbina de Moraes e teve mais três filhos, Igino, Zé Firino e Francisco. Senhor Pedro Batista era um homem de certas letras, delegado que fez inimigos, criou fama de valentão quando fuzilou um pistoleiro que vinha matá-lo em Piancó, na Paraíba. Com o passar do tempo, muda a política e o coronel Luiz Antônio, inimigo pessoal de Pedro Batista, mandou seu irmão, o novo delegado de Alagados da Engazeira, a prender o senhor Pedro Batista. O novo delegado reuniu soldados, capangas e o senhor Desidério Ramos. Batistão reagiu à prisão e Desidério matou a bala. Seu filho, Manoel Batista de Moraes, conhecido por Né Batista, já com 21 anos de idade, não se conformou. Na primeira oportunidade, matou o sobrinho de um dos assassinos, de seu pai, e o rapaz que o acompanhava. E pouco depois tirou a vida do subdelegado, tornando-se bandido em 1897. Procurado por justiça, entrou com seu irmão Zé Firino no bando de seu parente, Silvinho Aires. Aires lutava na Paraíba e em breve foi preso. Mancidão ocupou o posto de chefe do bando, falecendo em seguida em combate. Né Batista assumiu o comando desse bando e tomou o nome de Antônio Silvino, exigindo dinheiro e alimentos dos fazendeiros, assaltando povoados, atacando inimigos e dando combate às polícias de vários estados, iniciando sua fama que foi tão grande que o chamavam de governador do sertão. Antônio Silvino teve atuação em quatro estados do Nordeste, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e o Ceará, ao longo de quase duas décadas. Sua fama começou a se expandir e não tardou logo uma esperada reação da polícia da Paraíba e Pernambuco. Forças desses estados, com 13 soldados, sob o comando de Angelim e Paulino Pinto cercaram o bando de Antônio Silvino, na zona do Surrão, município de Engar, na Paraíba. Travou-se em grande combate. Seis cabras perderam a vida e nove renderam-se. Com munição esgotada, Silvino fugiu e ocultou-se entre as rochas. Vendo Silvino que o capitão Paulino estava de saída, alvejou-o com a última bala. O oficial, sentindo-se perdido, mandou executar os prisioneiros. Cena dramática que o grande cangaceiro presenciou no seu esconderijo. Antônio Silvino, cangaceiro, durante 18 anos, atravessou o Rio Grande pacificamente, tinha gestos de cavalheirismos, mas não se enquadrava no modelo de jesuíno brilhante, cangaceiro norte-riograndense, nem se emoldava ao padrão de Virgulino Ferreira, o Lampião. Cangaceiro pernambucano, que negou a tradição dos velhos cangaceiros e implantou o terror.